O carnaval tá chegando e eu vim aqui até a região da 25 de março em São Paulo, uma região de comércio pra saber o que que tá bombando pra esse carnaval de 2018. Mas eu achei algumas coisas bem inusitadas. Então dê uma olhada no meu rolê por aqui. O legal é que essa região da 25 tem tanta coisa que você até se perde. Tem muita variedade de fantasia, de tiarinha. Agora eu resolvi mostrar o que a Globo não mostra. Só aqui é que você vai ver e nenhuma outra televisão. Porque florzinha, tiaria bonitinha, isso tem em todo lugar. Isso vai bombar no carnaval. Agora é você, meu filho, que quer ser diferente, que quer inovar, que quer ser ousado. Então veja esse vídeo, porque eu tenho a solução pra você. Pra começar, eu vou ser mais contida. Pra quem curte o Zé Bonitinho, por exemplo, tem os apetrechos dele. Aí você faz uma produça e tudo mais, aí é com você, né, meu filho? Me espera ali perto daquela alfaiataria, tá? Por que na porta da alfaiataria? Não entendi. Simplesmente porque hoje ela vai aprender com fazer amor sob medida. Se você quiser uma coisa assim meio funkeira, entendeu? Meio brilhante. Olha isso, você pode pegar esses bonés aqui, ó. Tipo New York City. Olha que fashion. Você vai achar um boy magia nesse carnaval. Olha aqui, ó. Não paga o frete. Uma coisa boa, hein? Agora, se você quer um cabelo diferente, olha, gente, essa peruca maravilhosa do Chitãozinho Chororó. Por caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desendar e conhecer você, eu pago qualquer preço Cara, se você já estiver no clima da copa, olha lá. Já dá pra começar a torcer pro Brasil no carnaval. Tem chapéu pra quem gosta de uma bebidinha, uma cerveja. Tem também as coisinhas mais clichês. Mas o legal é que se você vier na 25, você vai se esbaldar e conseguir criar uma nova fantasia. Uma fantasia diferente e ousada no carnaval 2018. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E não esquece, meu filho, não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha, apertar o sininho e tudo isso que a gente sempre fala. Até a próxima!